Boa noite galera, hoje estamos com um vídeo aí do andamento da PC100 do leilão que a gente comprou A gente fez a pintura do quadro, das tampas do motor Pintura da parte preta A gente está usada Impel 201 Comprei na loja do mecânico Muito boa Em breve, começa a montagem da Titan 99 Começamos a montar já da bis vermelha Aqui galera, acabo com as peças tudo prontas da bis azul e da bis vermelha Azul Scania galera Muito bonito para quem quiser pintar a bis azul Scania Ali ó Essas tampas aqui são da Titan 99 É isso galera Para quem queria saber como é que está o andamento Que ele dá 2600 vermelha E a azul Tá aí ó Amanhã né Acredito que a gente já vai começar a montagem da bis azul Olha lá Olha lá Todos os adesivos aí Fica bacana Fica bacana Mostrar para vocês como é que ficou Fica bacana Fica bacana Fica bacana Olha lá Olha aqui Fica com essa imagem galera Quem gostou da Da pintura aí Dê um like aí São os primeiros trabalhos que eu tô fazendo E é isso galera Deus abençoe a todos aí Se você gostou Se inscreve no canal Comenta o que você achou Qualquer dica aí Que eu puder ajudar pra vocês Não sou um profissional Tô longe de ser Mas com muita humildade a gente chega lá Eu Mexo com importados também E compro Moto de legão Conserto E a gente vende É isso galera Com a imagem da Bisa E amanhã A gente já vai começar A montar aí da Bisa Azul Obrigado Boa noite a todos